Comando-geral Penitelli, comissário-geral Henrique da Costa Ratete, comando-geral orienta-orda-comandante-município-sira, comissário-geral Ney Russo, 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 Líder Máximo PNT, apelamos para a comunidade de Sira, a dola Belihalo Prejepio Bessic Estrada Nini, noceira autoriza a jovem Sira Remotua e a Prejepio Laran. Líder Máximo PNT, apelamos para a comunidade de Sira, a dola Belihalo Prejepio Laran.